É uma final, e as finais são para se ganhar, essa equipa já nos habituou que gosta de trazer troféus para casa e isso é muito importante para o clube. Com todo o respeito ao Vila Real e a rivalidade que temos com eles, eles também têm uma equipa muito forte. Mas provou-se agora na Taça de Portugal, que eliminaram a equipa do CNS e investiram agora em jogadores da terra e acho muito bem. E com jogadores com muita qualidade, estão fazendo um investimento para a subdivisão e esperamos dar um bom espetáculo. Já agora, chamar as pessoas para assistirem, a entrada é gratuita e precisamos do apoio de toda a gente. Então, vamos lá.